É uma vergonha, viu? Que amor, eu só queria... Cadê o fio de cabelo? Tchã! Né, que quando eu reparar... Que fio de cabelo? Que tava aí? Linha, né? É linha. Né, fio de cabelo? Eu não sei como tudo isso foi sair. Ó, ó. Ó, ó, que é onde saiu, ó. Aqui e aqui, ó. Aí, ó. 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 Que saiu aqui e aqui. Ai, não tem um pedacinho aqui, ó. Ó. Que que é? Linha, ó. Linha? É? Aí, ó. Você tá linda, ó. Não é o dedinho aí, não, bolinha. Ó, eu só não vi o dedo aqui, ó. Se eu forvou a coberta, tá crescendo? Por favor, não. Por favor, não tem um pedacinho aqui, deitando o pau. É. Pra exater. Procinha, né? A parte é do lado direito. Tem que arrumar um vidro branco por dentro. Ih, ó. Se for mais vidro branco, já caiu tudo. Mas não tem a mão, não tem que ir. É, coloca daí no vidro pra não perder. Cadê que irá aquelas ampolinhas? Parece pedra, né? Não tem a mão. É uma coisa. Não tem o que irá. Não, não tem o que irá. E aquelas ampolinhas? Não tem nenhuma? Que ampolinha? De coisa de cabeça? Ah, não tem ainda. Mentira. É uma coisa que você tirou da cabeça também? A cabeça, do corpo. A cabeça é assim também, ó. Hoje que parou, mas hoje... Se tivesse que catar tudo, dava um copo daquele, viu? Gente, tira a foto do homem árvore lá e coloca, coloca assim. E tira uma da dona sana. Antes e depois, não. Da oração. É, outro pedaço. Ah, isso é que caiu hoje, ó. Eu tava sentada assim. E é pra tarde, né, não?